Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu a Lúcia, a Jacinta e Francisco, uma das coisas que ela pediu foi que a humanidade rezassem o Rosário. O Padre Cícito também pediu isso. Eu tenho aconselhado sempre a todos que rezem o Santíssimo Rosário da Mãe de Deus em sufragio e salvação das almas do purgatório, para que ela nos tome e nos guarde e nos livre de tão grandes males e desses pecadores que tantos crimes e males praticam. Muita gente reza o Rosário da Mãe de Deus, porém poucos são os que sabem do valor e da força do mesmo. Quem o faz com devoção estará livre de qualquer mal, porque mesmo querendo o inimigo prejudicar, Nossa Senhora das Dores intervém, evitando qualquer desgraça. Rezem o Rosário da Mãe de Deus, que é quem nos poderá livrar das calamidades, que a maldade e a perversidade dos homens estão atraindo para a terra. Sejam fiéis em rezar cada dia o Rosário da Mãe de Deus, mesmo andando pelas estradas, mesmo doentes, não deixem um só dia de rezar. Amém.